Música Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 1 Uma mulher corria por entre as folhagens de uma densa floresta. Protegia o rosto dos galhos que encontrava pelo caminho e às vezes tropeçava em raízes no chão. Seu desespero e pressa não lhe permitiam parar. Ela precisava fugir, se esconder. Mas onde? Como? Ouvia os gritos dos dois homens que a perseguiam pela floresta. Gritavam entusiasmados, como se estivessem em uma caçada e ela fosse a presa ser abatida. Seus pés não lhe ajudavam mais e o cansaço extremo lhe tomava as forças. Ela precisava se esconder. Olhou ao redor como um animal acoado. Viu um emaranhado de moitas muito densas e correu para ele, se arrastando para dentro, sofrendo vários arranhões pelo rosto e corpo, rasgando parte das vestes. Torcia para que as folhagens não tivessem sido muito amassadas, pois isso poderia indicar aos seus algozes o seu esconderijo. Ela aprendeu a respiração por instantes e não ousou fazer mais nenhum movimento. Eles estavam muito perto agora. Consegue ver para onde ela foi? Disse um dos homens. Aqui, olha esses galhos quebrados. Ela foi naquela direção. Não deve estar longe. Respondeu o outro homem depois de averiguar. Então vamos. Falou o primeiro homem, sorrindo ansioso, já tirando uma flecha da aljava e colocando-a no arco. Vamos caçar. Ele não conseguiu andar mais do que um passo e uma flecha tirou-lhe o arco das mãos, cravando-o numa árvore logo atrás. Os homens se assustaram, olhando em todas as direções, mas não conseguiam definir de onde a flecha viera. O segundo homem tirou uma longa faca da aljava, pronto para qualquer ataque, mas a faca atilintou, sendo-lhe tirada da mão com força. Mais uma flecha, agora fincada no chão, fizeram serviço. São elfos, falou outro homem, muito amedrontado, mostrando a flecha que acabara de tirar da árvore. Os homens rapidamente se protegeram atrás da árvore, vendo agora que as flechas vinham do lado oposto. Vamos embora. Entramos demasiado na região das montanhas. Cuxichou o homem, ainda com a flecha na mão. Eu não tenho medo de elfos. Zombou o homem da faca. Morgoth os desimou em Ardgalen. Agora o norte é nosso. Eles perderam. O homem, então, com uma coragem tola, gritou para a floresta. Vocês perderam, elfos. Essa terra nos pertence agora. Vamos destruir todos os... Ele não conseguiu terminar o que iria dizer. Uma flecha, vindo de uma direção inesperada, lhe acertou direto no peito. E ele tombou morto em seguida. O segundo homem largou a flecha que tinha na mão e saiu correndo, sem olhar para trás. Um elfo saltou de uma árvore ali perto e foi em direção ao corpo. Tirou a flecha, limpando-a na roupa do morto. Recolheu a flecha largada pelo homem que fugira e foi, então, até o emaranhado de moitas, agachando-se na beirada. Pode sair agora. Eles não mais te machucarão. Dá-me a tua mão. A mulher, ainda trêmula, obedeceu e, com a ajuda do elfo, viu a luz do sol mais uma vez lhe aquecendo o rosto. Respirou fundo, sentindo a brisa que passava entre as árvores, mas a fraqueza lhe tomou e ela precisou sentar-se novamente. Segurou a barriga com força, em angústia. Não te atormentes, teu filho está bem, disse o elfo gentilmente, lhe alcançando um cantil com água. Ele nascerá no tempo devido e será forte como poucos de teu povo. A mulher finalmente o encarou e seu olhar era de tristeza e pesar. Aceitou de bom grado o cantil, bebendo em seguida, pois estava com muita sede. Depois de devolver o cantil, olhou longamente o elfo à sua frente. Muito já ouvi sobre o dom de premonição dos elfos. Por isso, meu coração já se acalma. Meu dom, contudo, não me mostra quem és. E por que vagueia sozinha, com um filho no ventre, pelas florestas das montanhas de Mephrim? A mulher baixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo, como se lhe fosse pesado falar sobre sua sina. Meu marido foi para a batalha de elfos, anãos e homens contra Morgoth no vale de Arthalen. E de lá não retornou. Não sei se vive ou se tombou na guerra. Não pude mais suportar esperar por notícias que nunca vinham. E temi por meu filho, pois alguns dos homens do leste já espreitam as vilas e cidades, e sei que logo chegarão mais. A floresta me pareceu o único lugar de refúgio para mim. Estava colhendo cerejas para comer quando aqueles homens me viram e vieram atrás de mim. Eram caçadores, vindos do leste, falou o elfo. Os outros que chegam não se arriscam a subir a região das montanhas. Preferem as vilas nas planícies. Mas não sei por quanto tempo será assim. Os chamam de lestenses. Foram traidores na guerra. E agora são aliados de Morgoth. A batalha de que falas, nós a chamamos de Nirnaetarnueryas. Quer dizer, batalha das lágrimas inumeráveis na vossa língua. E sim, meu povo e vosso povo lamentam todos que se foram naquele vale. Por isso esse ano é chamado de o ano da lamentação. Não posso te restaurar a alegria, pois essa também nos foi tirada com a guerra. Mas posso te oferecer ajuda e abrigo, para ti e para teu filho. Temos uma morada ainda segura perto do lago Mithrim. Se quiseres, podes viver lá conosco. Teu convite é um consolo para mim. E eu o aceito com muita gratidão. Meu nome é Rian, esposa de Húr, da casa de Hador. Disse a mulher, acariciando a barriga e com lágrimas nos olhos. O elfo fez um leve movimento de espanto, que não foi percebido por Rian. Serás bem-vinda, Rian da casa de Hador. Lutamos juntos contra as forças de Morgoth. Sobreviveremos juntos nas terras de Hidlum. Sou um dos elfos cinzentos e me chamo Anahel. Vem comigo. Os passos de Anahel ecoavam solitários por uma das passarelas ornamentadas. Estas ligavam as construções de pedra da fortaleza élfica em meio à floresta, na encosta oeste das montanhas de Mithrim. O lago mais ao longe, na planície, brilhava com o reflexo do sol da manhã. O elfo parou diante de uma torre circular. Ele via e ouvia, pelas janelas altas em forma de folha, um pequeno grupo de elfos, que cantavam uma calma melodia ao redor de uma larga cama. Deitada sobre ela, estava Rian, adormecida. Ao seu lado, enrolado numa manta branca, um pequeno bebê dormia profundamente. Um dos elfos viu Anahel e saiu do quarto, indo ao seu encontro. Como ela está? Perguntou o Anahel. Temo que apenas lhe consigamos dar um pouco mais de tempo. A enfermidade avança em seu corpo e o espírito de Rian não lhe faz combate. É como se ela... se ela perdesse a vontade de viver. Continuem a fazer o que for possível. Pode ser que uma fagulha de esperança ainda reste em meio ao seu desespero. E o menino? Perguntou tristemente a Anahel, suspirando. Forte e saudável, como poucos dos que vi de seu povo. Obrigado pela dedicação, mestre curador. Que Irmo e Este continuem a te guiar. O elfo curador fez uma leve reverência e voltou para o quarto. Anahel continuou a olhá-los da janela, fixando seus olhos no pequeno bebê de cabelos dourados. Numa noite de estrelas escondidas, onde uma lua cheia disputava espaço com as nuvens no céu, um elfo soldado acabava de passar, apressado, os portões de entrada da cidade élfica em Mithrim. Subiu rapidamente as escadarias e passarelas até chegar a uma porta, tocando um pequeno sino ao lado dela. Ouviu a voz de Anahel vindo do interior, lhe permitindo a entrada. Então abriu a porta, parando em pé de forma rígida, no centro de uma sala com uma linha de janelas que dava para o leste à sua frente, de onde se viam a planície e o lago. Anahel virou-se, ficando de costas para as janelas. — Meu senhor, um grande grupo de lestenses passou Eitel Sirion há dois dias. Estão acampados a leste do lago. Ainda não sabemos qual direção eles tomaram após. — Muito armados? Perguntou Anahel. — Bem armados. Creio que usam armas forjadas em Angband, pois o soldado fez uma pausa hesitante. Eles não vieram sozinhos. — Orques! Disse Anahel adivinhando, e o soldado confirmou com a cabeça. Imaginei que eles viriam com os lestenses mais cedo ou mais tarde. Seu desejo por carnificina e violência é muito forte e os domina. Mas ainda temos arqueiros e soldados suficientes para rechaçá-los, meu senhor. — Por quanto tempo? Perguntou Anahel, deixando os soldados sem resposta. — Esse é o primeiro grupo de muitos que ainda virão. Temo que as terras do norte estejam perdidas para os elfos e os homens de Hador. Anahel voltou-se para as grandes janelas e contemplou por instantes a lua, invadindo a escuridão com sua luz prateada. Então virou-se de volta para o soldado. — Mantenham vigilância e estejam prontos para resistir. Se vierem em nossa direção, atacaremos. — O soldado assentiu, saindo da sala com a mesma pressa com a qual havia chegado. — Lian, sentada sobre a cama, brincava com seu bebê. Ele estava deitado com uma de suas mãozinhas agarradas ao dedo da mãe, sorrindo para ela, enquanto ela murmurava uma canção. Anahel entrou na torre e alegrou-se ao ver a cena. — Meu coração se alegra em ver-te assim, mais forte e revigorada. Seu nome será Tuar, pois foi o nome que Huar, meu marido, escolheu antes que a guerra se colocasse entre nós. — Disse Rian, sorrindo para Anahel. — Assim será. Concordou Anahel. — Então, aos poucos, o sorriso foi morrendo no rosto de Rian, e sua expressão era novamente melancólica e triste. Anahel também se entristeceu, prevendo o que Rian iria dizer. — Sabes que os curadores apenas retardaram meu destino, e nele não está a ver meu filho crescer. — Rian voltou-se para o filho com lágrimas nos olhos. O pequeno sorria para ela, suas mãos agora brincando com a manta. Rian olhou novamente para Anahel. — No dia que me salvaste, me disseste para não temer, e que meu filho nasceria forte como poucos de meu povo. — E essas palavras me consolaram, mesmo diante de todos os tormentos que afligiam a minha alma. — Não tenho o dom dos elfos, mas hoje sou eu que te digo. — Precinto que um grande bem, para os elfos e para os homens, há de vir dele. — Por isso, peço que o cries e o mantenhas oculto sob os teus cuidados. — No que cabe a mim, preciso partir em busca de meu senhor Rua. — Ai de nós! — Anahel sentou-se ao lado de Rian. — Deveria ter-te contado, e hoje o arrependimento me atormenta, pois buscando-te poupar, dei-te mais aflição. Lutei nas Nirnaed, e fui um dos poucos a voltar. Teu marido tombou no pântano de Sere, lutando ao lado de seu irmão Rurin. E seus ossos descansam, creio eu, no grande monte que os orques ergueram no campo de batalha. Dizem que há uma colina verdejante em meio ao grande deserto, pois ali descansa o povo que lutou contra a escuridão. Chamamos esse lugar de Houth in Dengen. Tua busca será inútil, pois não o encontrarás. Rian pousou ternamente sua mão sobre a mão do elfo. — Não trouxeste tormento algum que já não me acompanhe desde a partida de meu marido para a batalha. — Há muito que minhas esperanças em o ver com vida já desvaneceram. — Agora diz-me, peço, onde fica o monte dos mortos? — Muito longe, senhora, no deserto de Anfalgle, e os orques e os lestenses tomaram toda a região. Se eles te encontrarem, te matarão. — Não me encontrarão. — Diz Sirian com a voz terna, mas firme. — Apenas mostra-me o caminho, peço-te. — Sabes que tenho pouco tempo. — Perceba em teus olhos que estás decidida. — E há algo maior, próprio do destino dos homens que me é desconhecido. — Farei como me pedes. Cuidaremos de teu filho como se fosse de nossa gente. Estarás seguro enquanto nós estivermos. Pois uma grande sombra começa a nos cobrir, e nem tu, nem nós temos muito tempo. Anael levantou-se. Pedirei que te preparem comida e Mirovor para a viagem. Manter-te-ão com vigor até chegares ao teu destino. — Há caminhos nos que um viajante apenas pode, com sorte, não ser percebido. Te darei uma de nossas capas. Ela te esconderá de olhos menos atentos. Caminha apenas à noite e descansa no calor do dia. Terás que seguir o lua e a sol como vos ensinamos, para não te perderes. Obrigada, meu amigo. Não te preocupes mais comigo. Cuida de Tuor. — Conta a ele nossa história. Que ele saiba quem é, e por quem ele deve lutar, quando seu tempo chegar. Chorou Rian, tomando a mão de Anael nas ruas. Anael, mais calmo, colocou sua outra mão sobre as mãos de Rian. — Ele saberá. Anael saiu apressado da torre, enquanto Rian tomava o filho no colo, abraçando-o forte. Suas lágrimas molhando a alva manta que enrolava a criança. Rian desceu para as planícies e bosques de Mithrim. Enquanto Anael, acompanhado de um dos seus elfos guerreiros, a olhava do alto de uma colina. — Lembra-te que ela não te veja. Pediu Anael ao elfo. — Tua missão é apenas protegê-la e olhá-la à distância. O elfo guerreiro a sentiu com a cabeça e desceu a colina, seguindo Rian de longe. Assim, Rian caminhou por noites e noites, bebendo Mirovor que a sustentava em sua fraqueza. Como fora mandado, o elfo apenas a seguiu, protegendo-a de qualquer ataque do inimigo. Atravessaram as montanhas da sombra, a Zeredwetrin, no lado leste. Assim como o pântano de Zered, chegando à terra da poeira sufocante, o grande deserto de Anfalglet. Rian andava lentamente, sua pele estava ressecada e pálida, e sua magreza lhe dava um ar cadavérico. O dia amanhecia cinzento no deserto de Anfalglet, e uma névoa fétida impedia a visão à distância. Rian parou, tremendo, tirou o cantil de Mirovor e tomou o último gole. Não restava mais comida, e apenas um pouco de água morna havia no segundo cantil. Rian chorou, mesmo sem lágrimas. Essas também já haviam secado. Oor! Ela sussurrou com a voz ressecada. Onde estás, meu senhor? Não me deixes aqui, sozinha. Rian parou de soluçar, recriminando a si mesma por ser fraca. Ela voltou a ter um olhar firme, e recomeçou a andar lentamente. Foi então que, em meio à névoa, ela viu manchas verdes aparecerem. Seu coração se encheu de esperança, e buscando suas últimas forças, andou o mais rápido que conseguiu, parando-a aliviada diante do que desejou por tanto tempo. A colina dos mortos se erguia à sua frente, onde uma vegetação rasteira, grama e até flores campestres cresciam entre os crânios, ossos, armaduras, escudos e tudo o que elfos e homens usaram em batalha. Rian começou a olhar freneticamente ansiosa, andou para a direita, depois lentamente seguiu para a esquerda. E então, finalmente, ela reconheceu o elmo e o machado de rua, ao lado de um tufo de flores brancas. Rian deitou-se, emocionada, abraçando o que restava de rua. Minha busca acabou. Agora posso partir em paz, pois encontrei o amado de minha alma, e ele me aguarda nos salões eternos. Assim, ela expirou, deixando o mundo, enquanto o elfo olhava, em reverência, à distância. Seu corpo tornou-se osso e pó, como de rumor, e os dois foram cobertos pelas pequenas flores campestres, belas e vivas em pleno deserto. Minha busca acabou. O som do machado e da espada ecoava no pátio de entrada da fortaleza élfica em Mithrim, ao anoitecer. Enquanto vários elfos olhavam, um Tuor adolescente girava e golpeava com seu machado a espada de outro elfo, num treino de combate. — Precisa girar mais teus pés, Tuor! — gritou um dos elfos que assistia. — Ele tem uma força extraordinária com o machado para sua idade! — comentou outro elfo ao lado. — Dois golpes seguidos de espada e Tuor precisou recuar. — Soaram aplausos dos que assistiam para o elfo. Mas Tuor, aproveitando a investida do elfo, enganchou o machado por baixo da espada, fazendo-a rodopiar e cair no chão. — Agora, os aplausos eram para Tuor. — Parece que o machado ganhou a espada! — brincou o alegre elfo perdedor, batendo seu braço no de Tuor como comprimento. — Oh, homem ao elfo! — brincou de volta a Tuor, fazendo o elfo rir. — Um elfo desceu as escadas e fez um gesto, chamando a atenção de todos. — Anael pediu-me para informar-vos que estamos de partida. A fortaleza será abandonada. O espanto e borburinho tomou conta do pátio, mas o elfo conseguiu se fazer ouvir. — É necessário que me escutem! Há muito o que fazer e não podemos perder tempo! — Mas para onde estamos indo? — perguntou o elfo ao lado de Tuor. — Para as cavernas de Andro. — Sim, teremos que passar para o outro lado das montanhas. A viagem será difícil, por isso preciso que prestem atenção no que vos direi. Mas Tuor não prestou mais atenção. Viu Anael parado no alto da passarela e foi correndo até ele. — Por que abandonar a fortaleza, meu senhor? — perguntou Tuor ao chegar. — Por que não ficar e lutar? Temos rechaçado orques e lestenses por todo esse tempo. Nunca os permitimos chegar a esses portões. Anael virou-se calmamente para Tuor. — Responde-me, jovem Tuor. A que preço temos conseguido isso? Quantos de teus companheiros, elfos guerreiros, ainda estão naquele pátio contigo? Tuor ficou em silêncio. — Somos menos da metade do povo que um dia fomos. Elfos são caçados, aprisionados e levados para as forjas de Angband, no extremo norte. — Estamos minguando, Tuor. A cada dia que passa, nossas chances de fugir para as montanhas diminuem. — Ou partimos agora, ou não sobreviveremos. Tuor continuou em silêncio. — Tens crescido em força, habilidade e estatura, mas ainda és muito jovem, Tuor. Vá, prepara tudo o que queres e podes levar. Partiremos na madrugada, em silêncio e vigilância. Tuor não mais questionou o elfo. Fez uma reverência, mas quando já ia saindo, voltou-se para Anael mais uma vez. — Perdoe-me, meu senhor, mas se tudo é tão urgente, por que ainda estás aqui, a contemplar a fortaleza e não preparando-te para partir? Estou me despedindo. Os orques a destruirão assim que chegarem aqui. Respondeu Anael com um sorriso triste. Uma bela elfa de cabelos dourados parou diante da fonte na praça do rei e ajeitou melhor o sapato que lhe incomodava. Olhou para cima, pois o som de duas grandes águias fazendo círculos no ar e pousando no alto da torre lhe chamou a atenção. Ouviu um sino tocar e voltou a se apressar, subindo as escadarias da entrada a correr. Quando entrou no salão do trono, viu que a cerimônia estava prestes a começar e tentando não chamar a atenção, passou entre os elfos e elfas que lá estavam aglomerados, parando entre um elfo de cabelos negros e um elfo de cabelos dourados. Estes estavam parados no patamar mais alto onde se encontrava o trono, com mais sete outros elfos. Os dois elfos e a elfa sorriram discretamente entre si, mantendo a postura que a cerimônia exigia. O rei, parado à frente do trono no centro, olhava oito elfos em pé diante dele, um ao lado do outro com vestes cerimoniais. Vós todos conheceis a história, começou o rei falando a todos no salão. Mas lembrar-vos-ei mais uma vez para que jamais nos esqueçamos. Canções e poemas são cantados e falados em nossas portas sobre como o Ulmo, Senhor das Águas, me visitou em Vínia Mar, nossa antiga morada perto do mar, e me guiou para este vale. Foram cinquenta e dois anos de labuta, erguendo e construindo em segredo, e em segredo foi nossa marcha sob a proteção daquele que governa os mares. Desde então, em beleza e glória, adornamos nossa amada cidade de Gondolin, a mais bela entre muitas, imagem de Tyrion sobre Tuna no Antigo Oeste. Mas, como vós todos também sabeis, a sombra de Morgoth já cobre o norte. A Nirnaet Arnoeria ainda ecoa em nossos ouvidos, e com ela foi levado, entre tantos, nosso alto rei Fingon, passando para mim, Turgon, o governo dos Noldor e sua sina. Não tenho sido negligente a esse respeito. Habitamos em paz, mas preparo-nos para a guerra. As flechas em nosso arsenal poderiam ser atiradas por dias e meses sem se acabarem. Nossos artífices têm armado as onze casas de Gondolin, hoje aqui representadas, com o melhor de nossa terra. O rei tirou sua espada Glamdrin da bainha, erguendo-a para que todos a contemplassem. Depois, baixou-a e recolocou-a na bainha. Mas por mais fortes que sejam nossos exércitos, a maldição de mandos governa o destino dos Noldor. Quanto a isso, também não posso ser negligente. Por isso, hoje, esses oito mensageiros são enviados à Baía de Balar, com a missão de pedirem auxílio aos elfos armadores, construírem barcos e enfrentarem o grande mar. Pois nossa esperança reside além dele, nas terras do oeste. Após a cerimônia, a elfa conversava com um dos oito mensageiros, embaixo de um dos cavalhos que circundava a fonte da praça. Ai de nós! Meu tão amado amigo Voronui, de todos que meu pai poderia escolher, quem ficará comigo por horas e horas na biblioteca, escrevendo sobre plantas, rochas e animais? Quem irá me ajudar a cuidar dos jardins e explorar o vale comigo? Meu pai, tira-me parte do coração, enviando-te para longe de mim. Sabes que fui escolhido pelo meu parentesco com Kilda no armador por parte de minha mãe. E vosso pai espera que ele nos ajude na construção dos barcos. Tenho que te confessar que meu coração está dividido. Parte dele sofre por te deixar e deixar a bela gôndole. Mas tenho o coração marinho da gente de minha mãe e ele anseia por ver e estar no mar. Olha, princesa Idril! Voronui mostrou um belo pássaro amarelo nos galhos do carvalho, logo acima deles. Sentirei falta de dar nomes aos pássaros com vossa majestade. Terás que escolhê-los sozinho quando encontrares novos tipos pelo caminho. Que eu mutiguie em segurança, meu nobre amigo, e que tu alcances o perdido oeste. Voronui e Idril abraçaram-se e choraram, pois difícil era a despedida. Nas cavernas de Androth, as lamparinas élficas penduradas e espalhadas pelo lugar traziam uma luz clara e azulada aos ambientes. Um pequeno filete de água descia de uma das paredes, terminando em uma bacia de rochas natural, da qual saíam mais dois filetes de água que sumiam entre as pedras mais adiante. Jarros ornamentados e tapetes postos na beirada da bacia eram uma das poucas coisas que lembravam a fortaleza em Mithrim. Não havia muita beleza naquelas cavernas, além das que o povo élfico havia trazido consigo. Tuor olhava o belo e agora triste povo. Alguns comiam em silêncio, outros afiavam espadas e facas, outros apenas olhavam, sem foco, como se estivessem sonhando com outro lugar, do qual Tuor não tinha conhecimento ou lembrança. Vendo a tristeza daquele povo, agora sem lar e privado de sua liberdade, o povo que lhe aprendera a amar. Tuor tomou sua harpa e começou a dedilhar uma bela e melancólica canção. Apesar de triste, ela acalentava o espírito e os que estavam ocupados com seus afazeres na caverna pararam para ouvir. Naquela mesma hora, enquanto Tuor dedilhava sua harpa, Íril estava parada sobre a muralha oeste de Gondolin e, de pés descalços, olhava a noite no vale e o céu repleto de estrelas. Elas a consolavam, assim como a canção de Tuor consolava os elfos nas cavernas. Voronu e seguia, atravessando o rio seco, escondido sob uma capa de viagem na direção do grande mar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.